Música O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, recebeu da Fundação Getúlio Vargas o plano de orientação estratégica para a gestão do tribunal nos próximos dois anos. O documento foi entregue após acordo de cooperação firmado entre o STJ e a FGV um dia após a posse da nova gestão do tribunal, em agosto deste ano, para que fosse desenvolvido o trabalho de orientação estratégica com o objetivo de nortear a gestão do bienio 2020-2022. O documento foi entregue em uma reunião em que participaram ministros do STJ e representantes da FGV. Na ocasião, o presidente da corte, ministro Humberto Martins, falou sobre a importância de uma gestão participativa e transparente. Nós elaboramos este plano em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, utilizando os nossos melhores técnicos do Superior Tribunal de Justiça com os melhores técnicos da Fundação Getúlio Vargas, onde vamos atacar, no melhor sentido, a qualidade da inteligência artificial, uma gestão participativa, mas eficiente e produtiva. O plano chamado, de mãos dadas, magistratura e cidadania, apresenta diretrizes nas áreas de governança, tecnologia e inteligência artificial a serviço da justiça e do cidadão, e também no campo de comunicação com a sociedade. As iniciativas estratégicas buscam fazer a diferença no Poder Judiciário com a implementação de uma gestão participativa. Gestão e planejamento é fundamental para que saiamos desse momento atual de crise, de quantidade de processos quase colapsando a máquina do Judiciário. Então é fundamental que tenhamos essa visão administrativa e o ministro Humberto demonstra isso no Tribunal da Cidadania. Os ministros do STJ, Herman Benjamin, Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize participaram da solenidade por videoconferência. A parceria não teve nenhum custo para o Tribunal e as medidas vão aumentar a agilidade e segurança na prestação jurisdicional, além de assegurar avanços na área da tecnologia e promover o contato direto entre a sociedade e o Tribunal da Cidadania. Nós temos que trilhar o caminho do planejamento e prever as dificuldades e fazer planos de contingência assim por diante. O desafio é que a gente, a partir desse documento, desse plano de gestão para o BN 2020-2022, junto com o STJ, a gente possa contribuir para que as ações sejam executadas de forma rápida como a sociedade exige. O plano de gestão estratégica foi produzido para o BN 2020-2022 e as iniciativas consideram também o contexto da pós-pandemia, com todos os cuidados e adaptações necessárias para garantir a eficácia da aplicação das estratégias.